Eu terminei com que a menina não tava aguentando Mas tanta mulher em cima, variando, parecida Eu não quero que a gente presa nessa ilusão É que eu não apoio traição É que eu não apoio traição Eu tô solteiro, eu não quero que a gente Eu não sou solteiro, eu não quero que a gente Eu não sou solteiro, eu não quero que a gente Assim não dá, mas tô fazendo o certo Eu assumi um relacionamento aberto Se eu tô solteiro, não tem ninguém pra brigar Tô namorando, todo mundo quer me namorar Assim não dá, mas vou fazer o certo Eu assumi um relacionamento aberto Eu assumi um relacionamento aberto Eu assumi um relacionamento aberto Vem, 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 gosta É que ela fuma em pé E roça no mar Ela é lá fuma em pé E roça no mar Ela gosta é de ir pro bairro dançar Busquebrada Ela é lá fuma em pé E roça no mar Ela é lá fuma em pé E roça no mar Gosta é de ir pro bairro dançar Busquebrada E roça no mar Ela é de pó De jujo na cara Cê pose sem risadinha Com cara de mal Original Não sou modinha Barraços rodeiam Os olheiam É normal Mas como o dia E os faladores passam mal Joga o boneco Que a verma da ciclinha Assinde o seu estresse Mas é tipo muito gelada Mas vermelho Que é moleque É pra tu na internet Que é pinguete Eu tenho mole a calcinha Não quero flash nem like Quem é de verdade Conhece o pedido Ainda não estouramos Mas somos sobrevindos Aguarde Copiam as legendas Mas nunca serão a gente O futuro da Deus pertence O que vir pra nós É louco Porque não venderemos talento Por qualquer dinheiro Não vai De jujo na cara Sem pose Sem risadinha Com cara de mal Original Não sou modinha Várias nos rodeiam Nos rodeiam É normal Mas como o dia E os faladores passam mal Como o dia E os invejosos pagam pau